Bom dia, sábado lindo de sol, tudo bem aí? Oi, fala oi Tudo bem? Fala oi aí atrás Hoje é sábado, tá um sol maravilhoso E nós estamos indo ao aquário aqui da Jacopêssego Onde eu sempre compro as plantinhas e eu mostro pra vocês lá no Stories Então se você não viu ainda, porque você não me segue no Instagram, é só seguir Então eu vou levar vocês comigo, vou tentar mostrar tudo que eu puder É o máximo que eu puder, com preços, com as plantinhas E vem comigo aí nesse dia diferente E aí quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês as plantinhas que a gente comprar Então vem comigo aí nesse vlog na rua Aqui é um pesqueiro Primeiro eu venho aqui, quando eu venho, tá? Eu vou deixar o endereço aí embaixo pra vocês Então desse lado é um pesqueiro E ali são as plantas, tá? Aqui é um restaurante bem legal Mas eu vou passar o endereço pra vocês e vou mostrar lá dentro Ó, chama Galpão das Plantas, tá vendo? Ali o telefone, se alguém tiver alguma dúvida Aí aqui é o restaurante, ó Eu adoro comer yakisoba aqui Bem simples, mas é uma delícia E ali tem as plantas E eu vou mostrar pra vocês tudo no detalhe E aqui na zona leste, São Paulo Olha que legal, gente Deixar o chacinhozinho, ó Pra você plantar Isso aqui é orquídea, né? Ó, R$6,00, ó O alface Depois eu vou mostrar o lugar Tá de ver R$6,00 para Mas eu acho que isso sai R$6,00 Mas eu trouxe assim também pra você dar de presente, ó O marido tá olhando ali, ó Você quer me dar uma? Você quer me dar uma? Eu vou com uma Tá olhando de perto Olha Olha que lindo, né, filha? Olha essa, gente Acho que é colipa, né? Olha Olha que linda Põe a mãozinha não, filha Olha que show Que que é isso? Ó, R$35,00, gente Prontinha pra você já dar de presente pra alguém Mãe, olha Muito legal, né? Bonita essa, né? Eu acho linda essa aqui, ó Você gosta da roxa? Gente, eu gosto desse formato da florzinha Olha essa aqui que linda, gente Não pode ficar assim, não? Não pode Muito legal Depois eu vou lá pra fora que vou chegar a minha filha Aqui tem os cactos, ó Essas suculentas maiores, elas são R$4,00, tá vendo? Aí tem as menorzinhas Olha só aqui, mãe Os bebezinhos Sai R$2,50 cada uma, ó Se o áudio estiver baixo, gente Só porque eu tô com vergonha de ficar falando aqui no público, não Olha que linda essa, filha Olha só daqui com a areia colorida Legal, né? É Eu preciso comprar quatro dessas Porque quatro minhas morreram Essas assim comigo, eu não tenho muita sorte, sabe? Dessas assim Eu funciono mais com cactuzinho mesmo Gente, olha esse cactuzinho aqui, filhinho Legal, gostei desse aqui, filha Que lindo Essa criação mambaia Eu comprei aqui, gente, ó R$22,00 Eu paguei acho que R$18,00 no dia que eu vim Tá muito legal, né? Aí aqui é assim, ó Ali fora são as plantas que são compatíveis a sol Então geralmente são plantas de jardim Eu vou mostrar lá pra vocês Mas são plantinhas assim Que vai pro sol Que dá pra você replantar Flores, sabe? Sementinhas Enfim Aí já desse lado São as plantas que não ficam no sol São plantinhas que a gente cultiva dentro de casa Ou então não pega muito sol Então assim, ó Tem várias opções Pra todos os gostos Ali atrás tem um saldão Que eu vou mostrar pra vocês Tá vendo? Tem as penduradinhas Mamãe tá ali Vou tentar passar bem devagarzinho Pra vocês olharem no detalhe As plantinhas Pra quem quiser vir conhecer Já sabe o que pode achar Né? Porque às vezes a gente mostra lugares assim Não dá A gente não pode filmar Então tem que passar rapidinho Mas aqui por enquanto Ninguém fala nada Então eu tô aqui Filmando pra vocês E olha que coisa linda Tem essas grandonas ali, ó Dá pra colocar em sala Jardim de inverno Olha que legal, gente E tá chegando a primavera Tá tudo tão florido, né? Voltei aqui Com esse lado aqui também Olha que linda Eu não sei nome de planta nenhuma não, tá gente? Eu compro pela beleza Essa aqui é R$20,00 cada uma Que legal Aqui um monte Aí eu vou olhar Agora eu vou mostrar pra vocês Gostou dessas? Ah, essa foi daqui que eu comprei a da Karina, né? A Rosinha, ó É, quanto que tá essas aqui agora? R$6,00 Ai, que linda é essa Você viu como ela cresce? Que bonitinha, gente R$6,00 A casa é essa aqui Eu comprei dessa aqui pra Karina No vasinho menor Olha que linda Rosinha Olha aquela que eu tenho na sala, gente R$12,00 Eu acho que eu paguei R$18,00 na minha Eu vou levar uma dessa Porque eu me dei super bem com essa planta Eu não sei nem o nome dela É esse nome aqui, ó É esse nome aí R$12,00, ó Aí quando você abre Ela fica bem grandona Essa aqui também tá linda, ó Olha essa verdona, baby Que legal Olha essa aqui Que linda, gente E ela cresce bem Qual que é o nome dessa, baby? Tem aí? Jiboia Amarela Amarela Que legal Essa também resiste bem Dentro de casa Tem aquelas ali grandona Eu vou por aqui Que ali tem muita gente, tá? Depois eu vou aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui temos Flores Olha que linda Essa, Cleiton Caraca, que linda Olha Né? Uhum Parece que foi desenhada Quanto que tá ela Pra entrar quando ele tá assim Não tem preço Né? Ah, tem a plaquinha ali, ó Oito reais Oito reais Oito reais Tá linda Gostou dessa? Essa aqui tá linda Pega ela Olha a cor das outras aí Ela é mais bonita mesmo É, ó Que nem essa aqui Essa aqui é diferente Ela é bonita Mas é super Porque parece os palitinhos Olha o miolinho dela É bem vivo Olha que legal Essas palitinhos Né? Olha Tão linda, né? Show Tão legal Tão abrindo Tem um monte de florzinha Nascendo Dessa Deve ter aquele tipo ali É, vermelhinha Gente, muito barato, né? Olha essa amarela Que show Tem uma dessa ali atrás Que ela tá no saldo Que tá oito reais Mas tá bonita assim também Acho que porque caiu as flores Onde a gente olha lá Olha essa vermelha Que show Eu gostei dessa laranja Tulipa Você gostou dela? Eu gostei Gente, é muito linda Essa laranja Eu gostei Ela seca muito, ó É, tem que cuidar direitinho Olha essas tulipas Essa vez eu pegava essa Cara, você gostou mais da laranja Do que é da amarela? Gostei Porque é diferente Então a gente leva duas Que eu gostei da Eu gostei da amarela Olha as tulipas, gente Que linda R$ 20,00 Gente, que perfeição Olha o girassol Gente, eu amo girassol Mas eu não dou sorte Com o girassol, gente Até o girassol eu mato É muito diferente essa Nossa, parece uma neve Várias É Nossa, uma coisa linda, hein Estão gostando, gente? Vai deixando o like aí Porque, olha É muita lindeza, não é não? Ai, que coisa linda Olha essa Parece uns pomponzinhos Nossa, meu Deus Dá um trabalho Olha que legal, gente Essas são os pompons Olha essa, que linda Nossa, a primavera é tudo de... Hoje começa... Não, que dia começa a primavera amanhã, né? É hoje É hoje? Olha aquelas rosas Rosinha A gente já vai lá Vou botar ela abertinha Olha essa, gente Parece uma obra de arte, né? E o que é mais impressionante nesse lugar São os preços Olha isso R$ 10,00 Olha que coisa linda Nossa, linda, né? Linda Amei essa amarela Olha que show Aquela é cara Aquela é vinte Eu gosto de planta barata Olha essa, gente Parece que a pontinha dela Foi pintadinha Só na ponta, né? Olha essa Essa já tá Maiorzinha Essa é R$ 11,00 Camelha Essas aqui, ó Aí tem esses aqui Tradicionais, né? Olha que linda Ralandiva R$ 12,00 Ó, as violetinhas R$ 3,00, ó Rondinha assim, ó Pra você presentear Olha essa azul Que bonita R$ 85,00 Olha que linda Pra você dar de presente, gente Ali atrás Eu já mostro pra vocês Deixa já Mostrar que já tá aqui Aqui são árvores frutíferas, ó Até lá no fundo Aí tem várias Você tá vendo, ó Araçá Acerola Aí todo tipo de árvore frutífera Que fica no sol Ó Amora Fica aqui fora Ó Amelha Isso, agora a gente volta aqui pra dentro Olha que legal, gente Olha essa folhagem Que linda Saiu uma folha Saiu? Saiu Saiu Olha essa rosezinha, gente Que perfeição Essa? É Essa é um lírio especial Olha isso Custa R$ 22,00 Que coisa mais linda Olha essas aqui, ó Vai nascer muitas flores Já estão prontinhas pra nascer Olha que coisa linda, ó Que lindo, gente Essa aqui eu não sei Quanto custa não Mas deve ser os mesmos R$ 22,00 Ali da outra E chegamos aqui ao fundo de novo Isso é porque aqui é só um dos lugares, tá? Lá tem mais um lugar ali que vende planta Que é onde eu gosto de comprar mais os meus tacos Olha que lindo esse Gente Dá vontade de comprar tudo Olha essa, gente Tá em formatinho de coração Já Essa é de 16, ó Essa aqui que é a famosinha do Instagram 16 também, ó Várias Várias, várias, várias Ó, gente Aqui fora São as plantas que eu falei pra vocês Que vão ao sol, ó Geralmente o pessoal compra pra replantar Ó, muda de rosas Aqui que eu comprei o meu cactão Só que tá feio as cactos aqui Não tem mais, ó Tá ali em cima, tá vendo? Tem só aqui Um ali Aí tem essas aqui Olha aqueles cactos diferentes lá, você viu? Qual? Lá na frente, Andra Eu já vou Peraí, deixa eu só mostrar aqui uma coisa Ó Parece neve essa plantinha, né? Saúde? As mudinhas 3, 2, 2, 50 Cadê, mãe, o cacto? Aqui Então aqui Olha que cacto lindo, gente Olha 80 reais, ó Olha que lindo Aí tem grandão assim 80 também Aí tem aquele ali menor que é 60 Aí tem de todos os tamanhos, ó Coisa linda Show, né? Aí esse lado de cá Agora eu vou lá Propriamente dito Pro aquário Que é o pesqueiro Que nem eu falei pra vocês Ó, agora eu tô aqui do outro lado Pra que É considerado o aquário mesmo Continua também Tendo plantinhas Só que eu acho que do lado de cá Um pouquinho mais caro, gente Tá vendo, ó Mas também não deixa de ser barato, tá? Olha essa que linda Mãe, olha essa Maravilhosa, né? Olha isso aqui Olha a rocha Olha que linda Olha essa, gente Aí aqui, ó Tem uns temperinhos Pimentas, tá vendo, ó A moça Alecrim Então, gente Um perfume maravilhoso Olha os pimentões, gente Que barato, né? Colocou, sal, eu tô ponendo Carregadinho Ajeitão Pimenta Muito legal, né? Olha aqui Que eu compro os meus Cápios E as minhas suculentas Ó, gente Não tem lugar melhor Pra comprar Ó, dois reais A pequenininha E três por dez A maior, ó Agora eu vou escolher as minhas E depois eu mostro pra vocês, tá? Ó, pra lá São vasos Sabe? Coisa no pente De plantar Plantinha mesmo Pra cá Gente, eu não consegui O endereço certinho daqui Mas é o aquário Da Jacopêssego Se vocês colocarem aí No Google Aparece Porque eu perguntando Pros lojistas aqui Ninguém sobe endereço Vocês acreditam? Gente, olha Ali tem os peixes E tem um pato andando É, pedalinho É Aí tem brinquedo Para as crianças Ó É um bom divertimento Para o fim de semana Muito legal Tem várias opções, né? Pertinho de casa Olha ali Agora o blogueiro Que eu falava Olha, gente Que lindo Nossa, o amarelo Caramba Olha que legal Uma ponte Ali dá pra comer, ó E eu vou tomar fome Gente, olha esses brinquedos Que legal Muito legal, né, gente? Nossa, ficou super Essa aqui Olha o campo Nossa Cadê o ponte? Nossa Ponte Continua Lá do outro lado Tem ainda um monte Mas também são plantinhas Ali tem muito Coisa de pet É Ração Essas coisas Coisa de pescaria Tá vendo? É uma loja lá E aqui É a parte do aquário Você tem vontade De criar um aquário, né? É Fazer um aquário Criar um lugar Aqui é um lugar certo Que tem tudo E um preço Muito legal Olha, a gente Começa aqui, ó A gente vai fazer um aquário Na entrada da sua casa Olha esse amarelo Dourado, na verdade Maravilhoso, né? Olha aquela flor ali 294 Cada um mês São carpas, né? Aí ali, ó Você compra tudo De enfeite Dos aquários Aqui você compra os aquários Tem de dois tamanhos Aí aqui tem os peixinhos Esses são de água salgada, né? É Não, não Esses peixinhos já de água salgada Isso é bem 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 Tchau Música 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 Esse é do Nemo Os dois Os dois é do Nemo, mãe É a Tori É a Tori e o André que é seu nome Olha aqui Olha lá, escondido Está escondido ali Olha lá Música Mãe, eu quero achar um bichão Mãe, eu quero achar um bichão Mãe, vamos Olha que grande Sai daqui Sai daqui Sai daqui mesmo Olha, mãe, o bigodudo Ali, o bigodudo Música Música Parece um tubarãozinho, não parece, mãe? É Acho que é um tubarãozinho, ó É um bigodudo É um bigodudo, mãe Deu um monte, ó Tubarãozinho, Cleiton Acho que é, né? Ah, acho que era um burro Olha, Caio Quero falar com você Ele quer conversar, Caio Chegamos E olha isso Uma verdadeira Mata Atlântica Porque minha mãe adora Eu vou mostrar a sacada dela depois lá pra vocês Pra vocês verem como ela gosta de planta Tá arrumadinho Tá? Sempre tá Ela gosta de planta Ela cuida E eu não tenho essa paciência, gente Todo dia à tarde Ela pega o regadorzinho dela E vai lá regar as plantinhas Eu falo Meu Deus Eu só rego quando eu lembro Então vamos lá Ó, ela comprou Essa aqui Tá na caixinha Sim, gente, mas Eu não vou subir não, senão vai estragar Mas tá vendo? Isso aqui é tudo caidinho Essa foi 12 reais Aí comprou essas duas aqui, ó Foi 8 cada uma Essa planta é maravilhosa, gente Eu comprei uma outra carinha Tá super grandinha Depois eu mostro pra vocês E comprou essa aqui Que é igual aquela minha da sala Que a minha já tá super grande Essa foi 14 Aí ela me deu de presente essa aqui Olha que linda, gente Também foi 14 reais E aquelas que Se eu não me engano essa é a jiboia Que vai crescendo e vai caindo Aí eu comprei essa aqui Que o Cleiton gostou Achei super válido Né? Ele gostou Eu acho que Era legal investir, ó Essa foi 7 reais E ela vai abrindo Mais 4 florzinhas Olha que coisa linda Aí comprei uma lavanda, gente Mas ela tava viva Quando eu saí de lá, né? Mas acho que a gente Deixou ela no carro, ó Ela tá meia morta Mas ela vai sobreviver Eu acho que foi o calor do carro Que deixou ela assim Meia triste Mas é tão cheirosa, gente Eu nunca tinha visto uma planta de lavanda De verdade Olha que linda E essa foi 10 reais, gente Muito barata, né? E aí eu comprei esses 4 cactos Ou suculentas Tá misturada Porque morreram 3 meu Do vasinho grande Então esses aqui eu vou replantar E essa aqui eu vou replantar na do banheiro Que também morreu um Mas o homem falou que é porque não tá pegando sol Então essas Ele explicou Vou explicar melhor pra vocês E quando é assim, ó Quando não tem espinho Quando é assim Tem que pegar sol de vez em quando E quando tem espinhozinho assim, tá vendo? Aí não tem que pegar sol Então se você tem uma assim gordinha De mais suculentas, né? Tem que deixar ela um pouquinho no sol Pra ela não morrer Foi isso que aconteceu com as minhas Essa aqui é a sacada dela Que fica também na saída do quarto dela E olha aqui, gente, ó Olha o tanto de plantinhas que tem aqui Que legal, gente Ela cuida das plantinhas dela, né? Olha Aí você compara a minha sacada ali em cima Não tem Acho que tem só uma Olha que coisa linda Essa é a sacada da minha mãe Cheia de plantinhas Olha que legal Essa aqui Agora eu vou mostrar ali a entradinha que ela fez Aqui, ó Eu emprestei pra ela essa peça aqui Lembra? Que era meu aparador da sala Na realidade ele é uma floreira E aí ela colocou esses cactos aqui na entradinha da casa dela Tá vendo, ó? Que coisa linda Esse aqui a gente comprou lá também Pagou 35 reais em cada um Aí fica aqui na entrada Ela tem as decoraçõezinhas dela Tá vendo, ó? Vocês acham que eu gosto de decoração, ó? É por causa delas Eu aprendi com ela A gostar de decoração Tá vendo? Ali tem um mensageiro dos ventos Tipo uns dois, três E aqui tá os cactos E é isso Tchau 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 Tchau